Boa noite, boa noite, migunzuekinbanda, mais um dia abençoado, mais uma live, bastante gente entrando aí na live, boa noite, quem puder compartilhar, curtir, comentar, vamos conversar sobre essa cigana maravilhosa, vamos conversar um pouco sobre o povo da Lira e um pouco da história dessa cigana, um pouco da origem e por aí a gente vai. Eu postei um vídeo dessa cigana numa iniciação de Kimbanda que teve aqui no templo nesse final de semana passado e esse vídeo teve bastante engajamento, em menos de 24 horas o vídeo já tinha alcançado quase 10 mil visualizações. Então teve um engajamento alto esse vídeo e isso também gerou algumas dúvidas, isso também gerou algumas perguntas, principalmente em relação a essa cigana. Então, por tal motivo, eu resolvi vir aqui através da live para esclarecer e para conversarmos sobre essa cigana. Tá? Uma coisa importante de compreendermos sempre que falamos do povo cigano, é que estamos falando de um povo que traz uma história muito associada à liberdade, muito associada à cultura, né? O povo cigano é um povo que conhece muito o mundo, né? Por isso é um povo muito associado à prosperidade, porque eles conhecem vários meios, várias formas de nos levar até a prosperidade, né? É um povo muito andarilho, com cultura própria, né? E também é um povo, vamos colocar sentido, como pagão, né? Muitas pessoas até hoje carregam medo da força dos ciganos, né? De praga de cigano, enfim, né? Então, é uma energia e é uma potência muito grande, né? É um povo que conhece muito sobre várias culturas, né? Então, você vai encontrar ciganos em todo o mundo, né? Em todo local do mundo, porque as tribos, né? Elas iam andando pelos lugares e outras pessoas iam para determinados países, países continentes e isso aí foi formando essa grande egrégora e essa grande cultura dos ciganos, né? Então, a história dos ciganos, elas estão bem associadas a isso. Outra coisa importante de também entendermos, eu já falei isso numa live que eu fiz sobre cigano, mas é bom a gente dar uma realçada nisso, né? Então, cigana ou cigano, eles não são Exu e Pombogira, teoricamente falando, tá? Por que eu digo isso? Porque um cigano dentro, pelo menos dentro da minha família de Kimbanda, ele pode trabalhar, ele pode atuar tanto como um Exu cigano, tanto como uma Pombogira cigana, então é no momento onde um cigano atua na função de um Exu ou de uma Pombogira, né? Mas ele também pode atuar como cigano, somente cigano, né? Então, a pessoa pode ter o seu casal tutelar, o seu casal secundário e também um cigano à parte, né? Então, falar desse povo é um pouco complexo. Falar dos ciganos é um pouco complexo de uma forma geral, né? Então, na minha visão, a gente não tem, por exemplo, a Pombogira cigana como a gente vê por aí. A gente tem uma cigana que trabalha e atua numa função energética, numa vibração energética de uma Pombogira. Além do que, cigano, né? Ou cigana é uma forma de viver, né? É uma cultura de você viver. Então, é uma ciência de vida. Você tem até algumas Pombogiras que trazem essa influência. Uma Pombogira que tem muita ligação, muita associação com o povo cigano é a Dona Maria Padilha, né? Que traz muita essa influência da Espanha, né? Então, traz muita presença dos ciganos. Boa noite, Jefferson. Sagrada nos abençoe. Boa noite a todos. Então, Dona Padilha é uma Pombogira que tem muita ligação, muita associação com o povo cigano. E outras Pombogiras também, né? Que trazem essa questão da liberdade, a questão do empoderamento, a questão dos meios para nos levar à prosperidade, nos levar ao crescimento. Então, vamos lá, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Então, de tempos em tempos, eu vou dar uma olhadinha para eu não me esquecer de falar alguns assuntos em relação a essa cigana. Boa noite, Aleph, o Sagrado nos abençoe. Então, vamos lá. Madalena, né? Tem uma origem hebraica, né? Ela tem esse nome, né? De origem hebraica, que vem de Magdala, né? Do hebraico. E que significa torre, né? Ou cidade das torres. Na verdade, Magdala, né? É o nome de uma cidade, né? Que fica na Galiléia, né? Então, foi uma cidade que teve a sua escavação, né? Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Foi uma cidade que teve bastante influência na questão da pesca, né? Então, trouxe bastante essa questão. Além de ser uma cidade também que tem as questões de elevações de terra, né? Então, também traz essa questão das torres, né? Da questão da elevação, tá? Mas a gente também tem uma outra tradução, né? Que não está associada à cidade, né? Então, o termo Mag, no hebraico, significa magia, né? E o Dala, que vem da letra Dalet, do hebraico, significa porta, portal ou torre, né? Então, seria o portal da magia, né? A entrada para a magia. Então, pelo próprio nome que essa entidade traz, a gente consegue entender um pouco das características dela, né? O nome, ele é muito importante, né? É óbvio que cada cigana Madalena é uma... Eu aqui estou falando da egrégora, estou falando da fundadora, né? Da questão da inspiração para esses espíritos, mas cada espírito é único. Cada espírito tem a sua história. Aqui é somente uma característica, de uma forma geral, que está associada à egrégora dessa entidade, né? Que, no caso, também traz essa inspiração e essa influência dos outros espíritos, né? Então, a gente tem que entender que se uma entidade, ela recebe, por exemplo, o nome de cigana Madalena, mesmo a gente sabendo que ela é uma ancestral de uma pessoa com uma história, algumas questões associadas à egrégora de Madalena transitam também nas características dessa ancestral. O mesmo ocorre com outras entidades também, tá? Por isso que a gente vê, por exemplo, né? Falar em uma entidade mais comum. Maria Padilha. A gente vê muito características parecidas de Maria Padilha. A Maria Padilha de fulano tem tal característica. A Maria Padilha de ciclano tem tal característica. São espíritos distintos. São espíritos com gostos e formas de atuação diferentes, mas que trazem também uma inspiração na egrégora. Então, acabam trazendo uma característica também, tá? Então, a gente traz essa questão do nome da questão da magia, a questão da cidade, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada, né? É uma cidade que faz parte do Oriente Médio, né? E a gente sabe que, assim, a influência econômica dentro do Oriente Médio, de uma forma geral, está muito associada à questão da escavação, à questão também da busca do petróleo, né? Eu não achei nada falando em relação a minas, né? Mas eu acredito que também, em meio a essa escavação, em meio a essa descoberta do petróleo, tenha também algumas minas com pedras, ouros e coisas do tipo, né? Eu acredito, tá? É apenas suposição minha, até mesmo pela questão dessa vibração energética dessa entidade, tá? Mas a economia do Oriente Médio é uma economia que está muito associada à questão do petróleo, né? A venda do petróleo, a descoberta do petróleo. Lá em Magdala, né? Nós temos alguns poços de água, né? Que aí, até pelos católicos, né? Isso seria um milagre, né? Mas nós temos alguns poços de águas, de águas que minam naquele local, né? Então, não é o acúmulo de água de chuva, né? Não é o acúmulo de água que alguém coloca. Na verdade, é a água que vem da própria terra, né? Então, é tida também como uma água, né? Sagrada, como um local sagrado, né? Pra nós, na verdade, a gente não tem nenhuma correlação com o cristianismo, até porque aqui em Banda não tem nenhuma correlação com isso, mas é um fato histórico importante da gente citar, tá? E entre o século XVIII e XIX, tá? Nessas épocas, né? O nome Madalena era conhecido como o nome de uma prostituta. Então, as mulheres que eram chamadas de Madalena ou que tinham sido batizadas por esse nome eram prostitutas, eram mulheres da noite, né? Então, esse nome, né? Teve um peso muito grande entre o século XVIII e XIX, tá? Você vê também uma citação, né? E a gente fala muito até mesmo dessa questão da prostituição falando em relação à Madalena, né? Isso aí são vertentes e visões diferentes, né? Mas você vê muito a citação da Madalena, a mulher do vaso de alabastro, né? E existem algumas citações que falam que essa tal Maria Madalena lavou o pé de Jesus, enfim, né? É uma questão mais cristã. Mas como eu já fiz aquele vídeo falando sobre Jesus Cristo na visão da Kimbanda, né? E a gente sabe que, pela visão da Kimbanda, Jesus, ele foi um grande magista, né? Na realidade, a gente não acredita que foi um homem que fazia milagres, né? Na verdade, a gente acredita num homem que fazia magia, né? Então, você traz muita influência da geomancia estando associada a Jesus. Você traz muita questão da magia, essa influência, então a gente acredita muito em relação a isso. Então, também é uma entidade, uma egrégora que está associada à questão da magia, né? É uma cigana que traz muito forte a questão da quiromancia. E pra quem não sabe o que é, né? É a arte de ler as mãos, né? Então, é uma cigana que traz essa influência da leitura de mão. É uma cigana que traz muito forte a influência da dança, tá? Então, a cigana Madalena é uma cigana que encanta todos com sua dança, né? Então, através da sua dança, através das suas vestes, né? Através de, muitas das vezes, a sua forma sensual de dançar, isso acabava atraindo muitas pessoas à sua volta, né? Então, com isso, né? Essa cigana, esse espírito, também conseguiu obter vantagens, né? A gente tem que lembrar que há muitos anos, as mulheres, elas não tinham espaço na sociedade, como hoje elas têm, né? Então, elas, muitas das vezes, se viravam como elas podiam, como elas conheciam, né? E as ciganas, de uma forma geral, elas estão associadas a essa conquista, né? A conquistar a pessoa através de uma dança, a conquistar a pessoa através de uma leitura de mão, e isso gerar uma riqueza, isso gerar um sustento, isso gerar um ouro, ou até mesmo uma permissão para com que aquela tribo se estabelecesse, para com que aquela tribo ficasse ali, naquela terra, né? Então, a gente consegue traçar essa relação sobre todas as ciganas, não somente a cigana Madalena, mas sobre todas as ciganas, né? Boa noite, Miguel, e o Chico Atezá. Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, né? Então, você consegue estabelecer essa relação entre as ciganas, tá? Alguém me perguntou aí, em relação a sete saias, foi uma pergunta que já subiu, né? Mas, se eu não me engano, a pessoa me perguntou se sete saias é uma pombogira ou é uma cigana. Bom, isso vai depender da vertente e da visão da Kimbanda e da família a qual você faz parte. Para algumas famílias de Kimbanda, sete saias é uma pombogira, pombogira, sete saias. Para outras famílias de Kimbanda, que é o caso da minha, é uma pombogira cigana. Então, seria a cigana das sete saias, né? Fugindo um pouquinho do tema da live, sete saias é uma cigana que está associada às camadas da personalidade, né? Tem até mesmo uma pesquisa muito famosa e até mesmo muito polêmica que fala sobre essa questão, que fala sobre essa influência das camadas da personalidade. Então, a cigana sete saias ela está muito associada a isso. A gente vê também essa correlação dela, por exemplo, vamos comparar assim com a cebola, que tem várias camadas. Então, essas sete saias que ela carrega, né? Que ela tem, seriam essas camadas da personalidade, essas camadas do psicológico de uma pessoa, né? E até mesmo essas camadas até chegar à questão psicológica, né? A influência psicológica de uma forma geral. Então, dona sete saias ela traz essa total correlação associada à questão psicológica e à questão da personalidade, da personalidade, a questão das atitudes, dos sentimentos. Então, é uma cigana que trabalha muito nessa questão. Tá bom? Bom, então, retornando ao tema da live, a gente vê muito essa presença e essa influência dessa forma com a qual eu citei dos ciganos. E me perguntou aí se tem diferença entre a cigana do pandeiro com a bomba de cigana do pandeiro? Então, Júlio, eu acredito que quando eu expliquei isso ainda não tinha aparecido aí na live. Pra minha família de quimbanda, eu gosto de ressaltar isso novamente. Pra minha família de quimbanda, a gente não não teria uma diferença entre pombogira cigana e cigana. A gente compreende que um cigano ou cigana pode trabalhar tanto como um Exu, uma pombogira ou como um cigano. Tá? Então, no caso, uma pombogira cigana seria uma cigana que atua na função de uma pombogira. Consegue compreender? Então, a gente não tem essa diferença. Tá? É mesmo realmente o ponto de atuação daquela entidade na vida daquele devoto. Existem pessoas que traçam essa diferença de ah, cigano do oriente não recebe sacrifício. Pombogira cigana recebe. Dentro da minha quimbanda recebe-se sacrifício sim. Tá? De uma forma claro específica, de uma forma fundamentada. Fundamentar um cigano não é simples, não é fácil. além do que cada cigano ele tem um código pra você chegar naquela energia. Existem até mesmo alguns rituais que tem que ser feitos para encantar aquele cigano. Principalmente quando não é um eixo ou uma bombogira. Porque aí que essa energia tende a estar mais distante da ancestralidade da pessoa. Sendo um cigano aí que fica mais difícil realmente. Existem alguns ritos que são feitos em determinados ciganos pra você encantar aquela força. Por exemplo, um cigano que me acompanha, existe um preparo que é feito através de uma pequena fogueira que é feita com galhos de uma árvore específica e com uma essência específica com uma cor de tecido específica que é feita essa fogueira e depois com as cinzas dessa fogueira é preparado um banho pra encantar esse cigano. Então, é complexo. Existem ciganos que trazem a sua encantação feita numa árvore seca. Outros numa árvore frondosa alguns numa árvore de espinho depende do cigano. Existem ciganos que, por exemplo, o caso dessa cigana madalena que eu montei ela foi montada num vaso. Aí traz a correlação que eu falei da egrégora no início da live da citação do nome Madalena mulher do vaso de alabastro. Então, é uma relação que essa egrégora traz. Então, esse espírito específico pediu para ser encantado num vaso de cobre. O meu cigano, por exemplo, já foi encantado numa gamela de madeira com conchas. Dentro das conchas foram feitos alguns fundamentos para encantar aquele cigano. Então, assim, é complexo. Existem ciganos que pedem a ferramenta com ponto riscado, outros ciganos que não pedem. Na verdade, é muito mais comum você ver cigano que não peça ferramenta. Existem ciganos que são encantados num baú. Por exemplo, o caso da cigana da minha avó materna, o assentamento dela é feito dentro de um baú. Existem ciganos e aí eu estou falando de egrégoras, tá? Existem ciganos que são encantadas em um barco, um barco de latão dourado, porque a egrégora daquela cigana fala que ela foi apaixonada por um pescador, né? E ela morreu de amor por ele, né? Quando ele foi, foi, morreu, né? Afogado em alto mar. Então, assim, é complexo. Não é a pessoa chegar e falar assim, eu vou montar, sei lá, cigana madalena, vou pegar cigana madalena e vou montar ela num barco dourado, porque tem tal história. Não é assim. São códigos dos próprios ciganos. Por isso que é um culto muito difícil, né? Porque é difícil você encantar um cigano. né? E o cigano é complicado pra você encantar e pra você manter o encanto dele. Né? Então, é complicado, né? Por exemplo, essa cigana tiveram alguns rituais que foram feitos, né? Como um banho preparado e além disso, além de todo o ritual iniciático da Kimpanda, no dia do fundamento, né? Do ritual, que a cigana quis vir dançar, né? No toque, foi feito um preparado, tanto que se vocês verem o vídeo, vocês vão ver a gente jogando pétalas sobre a cigana, mas não são somente pétalas de rosa. Foi feito um preparado naquela pétala, aquela pétala recebeu um sacrifício de um animal específico, aquela pétala recebeu um preparo de magia específico, para que a gente jogasse na cigana, para encantar a força dessa cigana, tanto para nos abençoar, quanto para manter essa força viva e presente na vida da devota dela. Então, é complexo, é muito mais complexo do que muitas das vezes parece, tá? Boa noite, Jane, o sagrado nos abençoe, aí ó, falando dela, ela apareceu aí na live. Então, assim, cultuar cigano é complicado, tem que ter conhecimento, tá? Tem cigano, por exemplo, que é encantado, é tipo aqueles potes de de palha, não seria o cesto, seriam potes de palha. Tem ciganos que são encantados em ânforas, existem ciganos que são encantados, olha, em objetos mais complexos existentes, né? É muito, é muito, muito minucioso o culto desse povo, é muito complexo o culto dos ciganos, né? Não é, não é aquela coisa de, ah, eu vou matar uma galinha, colocar umas pedras semi-preciosas ali e eu tenho uma cigana montada. Não é isso, não é isso de verdade, né? Existem ciganas que só são encantadas em determinadas luas, né? Existe uma cigana, olha como são as coisas, existe uma cigana que você só pode fazer o fundamento para encantar essa cigana no dia que aparece um arco-íris no céu. Então, no dia que aparece um arco-íris no céu, você faz um banho específico, apresenta esse banho para o arco-íris e depois você faz o preparo desse assentamento. É complexo, é complexo, entendeu? Tem cigano que não liga para a questão da lua, mas existem ciganos que são exigentes em relação a isso, né? E aí a gente vai, né? Não é pegar um pandeiro encher de fita e falar que você tem um cigano ao seu lado, né? É um rito, é um fundamento, tem um fundamento de, que a gente chama, né? De apresentação cigana. Então, existe uma influência, existe uma força, existe um conceito muito grande sobre o povo cigano a nossa volta de uma forma geral, tá? Boa noite, boa noite a todos. Vocês têm alguma dúvida que vocês tiverem? É só colocarem aí na live, tá bom? Mas é isso, né? Cigano também tem ponto riscado, tá? Cigano na minha família também tem sacrifício, né? Cigano tem um culto próprio, cigano tem um encantamento próprio. E esse é o, vamos colocar assim, esse é o maior segredo de tratar o povo cigano. já lhe mandou uma boa pergunta, hein? Os ciganos lembram muito a Lira. Existem ciganos que não fazem parte desse reino? Vamos lá. Quando a gente fala da Lira, Lira é o nome de uma cidade, né? é uma ilha que fica em Uganda, na África Ocidental. Ocidental e Oriental, uma das duas. E é um local que sempre trouxe um comércio muito grande, sempre trouxe um movimento muito grande. E a questão do movimento está associado aos ciganos. porém, não existe movimento somente na Lira. Então, o reino da Lira, você tem o reino da Lira, o povo cigano, um dos povos desse reino, né? Seria, vamos colocar assim, seria o local de maior presença dos ciganos. Mas não quer dizer que um cigano seja obrigatoriamente atuar na Lira. A gente consegue observar, por exemplo, a presença da Lira, da força da Lira na praia. Se você observar, você vê o quanto de pessoas que conseguem movimentar o comércio e a economia na praia. Bares à volta da praia, vendedores ambulantes na praia. Você também encontra no reino das encruzilhadas, né? A questão do povo cigano, né? Então, você vê as encruzilhadas da rua, né? Olha quantas pessoas vão trabalhar, olha quantas pessoas movimentam o dinheiro, vendem coisas, bancas no meio da rua, né? Você vê a presença dos ciganos também no cemitério. No cemitério também tem riquezas, também tem movimento. Você tem a riqueza daqueles mortos. Então, o cigano, ele pode atuar em vários reios. Não é de forma obrigatória que um cigano atue na Lira. É comum, mas não é obrigatório. ele não precisa ter como seu reino, um dos seus reinos, né? O reino da Lira, tá? O Bruno perguntou se existem ciganos que são assentados em árvores? Sim, existem. Existem ciganos que são encantados em árvores de pedra? Existem ciganos que são encantados dentro de troncos de árvores, né? Com galhos de árvores, mas existem ciganos que são assentados, por exemplo, próximos a fontes, ao topo de fontes, fonte d'água. É complexo, é complexo, complexo de verdade. O Alisson, meu iniciado lá do sul, é, o que ele perguntou foi o que eu respondi, né? Foi a mesma pergunta da Jane. Então, tá respondido aí, o Alisson. O Wellington me perguntou, ciganos só aceitam animais finos como perus, pavons, gansos? Não! Tá, cigano come galo, cigano come, come, galinha, cigano come outros bichos, cabrito, né? A questão do, do animal dentro da quimbanda, a gente não tem um padrão, tá? Não, não existe um padrão, tá? Existe o axé do animal, ou seja, o que aquele sangue nos proporciona é a manipulação da energia. Então, em dados momentos, você pode oferecer um galo. Em outros momentos, você precisa da força de um pavão. Em outros momentos, você precisa da força de um cabrito. Em alguns momentos, você precisa da força de um pintinho. em outros momentos, da força de um ganso, de um pato, e por aí a gente vai. Então, cada animal tem o seu axé, cada animal tem a sua força, e a gente realiza o sacrifício de acordo com a magia que ali está sendo feita, ou também com a qual a sacralização está sendo feita. Então, não é um padrão, tá? Cigano só comer bichos finos, né? Não, pelo menos, não dentro da minha quimbanda, né? É óbvio que a gente busca sempre oferecer o melhor, né? Então, a gente busca sempre o melhor animal. Claro, você quer presentear sua identidade, você vai dar um bom galo, se tiver condições, você vai dar um bom peru, você vai dar um bom fazão, um bom pavão, né? Mas não é uma regra. Depende da magia que você está fazendo. aí o Bruno me perguntou, todos têm ciganos ou cigana? Não, nem todos, nem todos, tá? Não é todo mundo que tem influência ou ligação ancestral com os ciganos, né? Não é todo mundo que tem essa tradição cigana no seu sangue, né? E é uma coisa que está associada ao sangue também, né? Tá muito associada à ancestralidade, né? Por exemplo, a cigana que me acompanha, né? A cigana esmeralda, é uma cigana que faz parte, né? Da minha ancestralidade, ela faz parte da minha família. Ela sempre vai se mantendo na minha família, pulando de geração em geração. Na verdade, ela pula uma geração, né? Então, ela sempre é herança de avô ou avó para neto ou neta. Então, no caso, por exemplo, a minha avó, né? Minha falecida avó, minha falecida iniciadora, né? Ela herdou essa cigana da minha tataravó e eu herdei essa cigana dela, né? Então, ela está ligada, está associada à minha família, né? e está associada a essa etapa, né? De pular uma geração, né? Então, os ciganos, eles estão bem associados a isso, né? Mandem dúvidas. Eu acho que eu já falei bastante. Se eu lembrar de mais alguma coisa nesse inteirinho. mas só lançarem as dúvidas aí para a gente conversar sobre esse povo maravilhoso. Existem espíritos crianças que estão presentes nessa egrégora de cigano? Sim, existem. Existe um um cigano, um cigano e uma cigana que são jovens, né? Não são exatamente crianças, mas são adolescentes, né? Que são irmãos gêmeos, que é Liliaque e Kiliac. É um casal de cigano, um casal de gêmeos, né? Esses ciganos são encantados sempre juntos. Olha como é a magia cigana. Esses ciganos são encantados sempre juntos. Eles são assentados no mesmo altar. Esses ciganos. em alguns casos, quando você tem um fenômeno de gêmeos, normalmente quando se fala na questão cigana, esses ciganos estão associados a esses gêmeos. Então, existem alguns gêmeos que dentro da quimbanda precisam assentar e cuidar desses ciganos para manter essa relação. E a questão dos gêmeos não é só o nascimento. Para os ciganos, não. Às vezes, você pode ter uma ligação no seu plano espiritual com uma pessoa e carregar essa influência na questão de irmãos. Vamos lá. A Jane me perguntando. Se a questão do encanto que é necessário para atrair a energia do povo cigano algo específico para atrair essa energia ou é particular de cada espírito. Vamos lá. Depende. Por que depende? Porque você tem códigos, você tem rituais feitos para aquela egrégora. Então, por exemplo, todo cigano Ramon pode pedir esse ritual que eu citei aqui no meu cigano. Toda cigana tal pode pedir aquele ritual que já existe dentro da egrégora. Agora, pode ocorrer que é o mais comum do cigano pedir para o cigano pedir que estava ali. Em miúdos a gente já conversou sobre isso e é uma coisa que não dá para se falar em live, mas dando um adendo nessa questão desse assunto, para quem, que no caso, eu e ela, estou falando da questão da gente, eu e ela que sabemos quem é ancestral, para quem sabe e viu quem é essa ancestral dela, quem é o espírito por detrás do nome Madalena na vida dela, consegue ver que o encanto foi feito de uma forma tão forte, tão latente, que a gente conseguiu ver no próprio corpo dela a fisionomia desse espírito morto. A gente conseguiu ver comparando as fotos dessa ancestral dela com uma das fotos tiradas dentro do templo, no toque da cigana, você vê o mesmo rosto. É porque eu não posso postar aqui para vocês, mas você vê o mesmo rosto. Em anos diferentes, até porque se ela é o espírito que a acompanha, ela já era morta quando ela nasceu, então ela nem conheceu. Para falar assim, conheceu fulano e está estudando vício. Não, até porque no momento que a cigana fez isso, ela ainda nem tinha certeza quem era ancestral. Isso foi revelado para ela e confirmado depois. Então, assim, é muito mágico, gente, muito mágico, aqui em banda é muito mágico, só acredita quem vive. A gente fala aqui, eu acho que muita gente deve achar que é mentira, mas é porque realmente é sinistro. Bruno falando, qual assentamento cigano, cigana que foi mais complexo que eu já fiz? Não sei. Eu acho que todo assentamento é complexo, todo assentamento é único. mas como eu cresci sempre com uma cigana num culto cigano, eu acho que é natural para mim, sabe? É o mesmo os assentamentos de Exu, os assentamentos de Kimbanda, o Oráculo de Ossos, para mim foi algo que eu cresci tanto nesse meio, eu cresci na Kimbanda, que isso para mim é algo natural, sabe? Não é assim, todo espírito é complexo, né? Então você vai se aprofundar naquele espírito. Então não é até o espírito é mais complexo que o outro, não tem como, porque cada espírito é único, então quando você entende que cada espírito é único, você tem que descobrir qual o segredo daquele espírito, e isso sim que é complexo, mas isso ocorre com todos, né? E o bonito da Kimbanda é que mesmo que o rito de iniciação seja igual para todos, nenhuma iniciação é igual a outra, porque você está tratando da individualidade daquele espírito, então o assentamento de cada espírito é um. Eu posso assentar 50 trancarruas aqui no templo, no mesmo dia, e cada um deles vai ter um assentamento diferente, vai ter um ponto diferente, vai ter uma cor diferente, vai ter um rito diferente, pode ser que um seja mais parecido com o outro, ponto, lembre-o do outro, a cor, tudo bem, comum, mas cada espírito é único. Entendeu? o que eu falo, por exemplo, até mesmo em relação a ponto riscado, né, eu posto fotos de ferramenta, né, do assentamento, que é feito ponto riscado, agora, não adianta uma pessoa pegar e copiar aquele ponto riscado, tipo, ah, eu assentei tal Exu com ponto riscado, a pessoa vai lá e manda fazer um ferro igualzinho ao meu, que eu assentei, e usa aquele ponto riscado do espírito que eu assentei, e se a pessoa fizer isso, que é até maravilhoso, porque ela vai estar dando mais força para aquele espírito, porque o corte que ela vai fazer em cima daquele ponto riscado, vai diretamente para o espírito, de uma forma positiva, do espírito que é específico. Então, assim, a magia da Kimbanda é essa, cada assentamento é único, cada fundamento do assentamento é único, cada ponto riscado é único, mesmo que seja da mesma egrégora, pode ser o mesmo, por exemplo, Trangarroa de Embaré, pode ser o mesmo, Cigana ou Madalena, podem ter vários, mas cada um assentamento é único. Algum cigano carregue, algum companheiro traz a questão da forma de serpente, sim, na verdade, eu conheço um cigano que pela história dele ele costuma trabalhar com uma serpente enrolada, por trás do seu pescoço, então tem sim, tem um cigano que está associado a isso sim. o Alisson está perguntando, então Alisson, não tem um padrão, por exemplo, você carrega a mesma egrégora de cigano que o meu, não é o mesmo espírito, mas é o mesmo cigano, o cigano Ramon, então o meu cigano tem um jeito, o seu tem outro, então possa ser que o meu cigano, por exemplo, o meu cigano sempre gostou muito da questão de runas, ele sempre teve muito associado a isso, raras foram as vezes que ele se manifestou, na verdade, eu acho que tem para mais de 5, 6 anos, acho que para mais disso, eu acho que desde que eu me iniciei na Kimbanda, ele não chegou mais, mas antes disso ele já tinha um tempo sem virar também, entendeu? Mas eu sempre cuido dele, sempre cuido dele, sinto ele, mas, né, ele sempre gostou muito da questão da runa, o meu, agora, o seu, por exemplo, a gente já sabe que tem uma relação com as cartas, é porque você trabalha com as cartas, então, assim, cada espírito é um. O Bruno perguntando, se o Dano Esmeralda é um espírito familiar, se sim, eu já vi alguma foto do espírito quando encarnado, já, já vi sim, tá, tanto por acesso, né, de foto, né, quanto por pintura, até de uma filha aqui do tempo antiga que fez uma pintura dessa, hoje eu já não tenho mais essa pintura, porque com o tempo, eu tenho a foto da pintura, mas com o tempo o quadro foi se estragando e como ela não fazia mais parte do terreiro, não deu pra fazer a manutenção, fiquei com medo de outra pessoa da manutenção, então acabei não guardando esse quadro, né, ele ficou ruim, né, mas, ela fez a pintura da cigana, né, sem saber, com as mesmas características da ancestral, né, que a gente tinha a foto. boa, nossa, a Jane hoje veio, veio mandada com as perguntas, veio inspirada, vamos lá, a cartomancia, a divinação está muito presente na igreja da cigana, pessoas que carregam ciganos, tem essa facilidade em manipular as cartas ciganas? sim, na verdade, depois que a pessoa é pactuada, que é o seu caso, ou a pessoa tem uma apresentação cigana, ou seja, ela se alinhou com a sua energia cigana, a carta, a runa, a leitura de mão, seja a forma como a cigana utiliza, né, o pêndulo, que a gente sabe que a sua cigana está associada ao pêndulo, né, você traz, sim, uma facilidade com isso, porque você está conectado com aquele cigano, né, e aquele cigano traz aquela divinação, aquele cigano traz aquela forma de oráculo, então, automaticamente, você está alinhado com esse oráculo também, entendeu? Então, tem, sim, tem uma certa facilidade, né, inclusive, a maioria das pessoas que trabalham com cartas, elas carregam um fundo cigano, né, elas carregam uma energia e uma influência cigana, né, mas não é só carta que tem, não, né, você tem cartas, você tem, você tem runas, você tem leituras na mão, leituras na boca de café, leituras no, na areia, né, você tem vários oráculos que estão associados aos signos, vários, 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 muitos mesmo, vamos lá, qual a diferença da conexão pré e pós pactuação na Kimbanda, da conexão com o espírito, vamos lá, antes de você ser iniciado, você tem uma possessão, ou seja, você tem um espírito fora do seu corpo, entrando no seu corpo, então, antes da iniciação, digamos que você tem 50, 60% da força desse espírito no seu corpo, quando você se inicia, ou seja, você se pactua, você mata a sua alma, para com que essa alma se eleve a Kimbanda e se associe ao seu ancestral, a partir desse momento, é colocado no seu corpo magias, ritos, funções que você passa, a magia que é implantada no seu sangue, na sua corrente sanguínea e outras coisas que você passa, essa magia, ela possibilita com que esse espírito more dentro de você, então, a partir do momento da iniciação, os seus ancestrais, eles não estão mais fora, eles estão dentro do seu corpo, eles estão no seu sangue, você ativou essa ancestralidade que está no seu DNA, essa ancestralidade que está no seu sangue, então, a partir desse momento, da manifestação, a atuação do espírito na sua vida, se torna extremamente poderosa, extremamente conectada, dentro da minha família, a gente não tem a questão, por exemplo, da incorporação consciente quando a pessoa é pactuada, porque o espírito está ali dentro, ele toma o seu corpo de uma forma fora do comum, eu vou falar para você, já vi muitos iniciados meus, falar, não, não sei se vai ter diferença, não sei, depois que a pessoa pactua, a pessoa de cara anota, a pessoa de cara anota, é uma diferença enorme, você não tem controle sobre o espírito, o espírito não tem, não tem limite, ele está 100% em você, então, você convive com esse espírito 24 horas por dia, por isso que o que eu falo, que o Kim Bandeiro, ele não é um cara que vai pegar feitiço do outro, não vai, não é um cara que vai ser médium de transporte, não é um cara que vai ter um 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 egun negativo no seu corpo, porque o corpo dele é blindado, não entra energia, a energia já está no corpo dele, quem está, está, quem não está, não está, não entra mais, entendeu? Por isso, quando a pessoa se pactua na Kim Banda, a pessoa se pactua com todo, de uma forma geral, com todos os seus ancestrais. as cartas tem ligações com os malandros, tem, questão do jogo, do jogo de azar, tem sim, principalmente carta comum, tá? Eu já vi muita gente, muita gente consultar com baralho, baralho normal, baralho normal, Ciganos homens também, leimão, borra de café, chasmáticos, ou só as ciganas tem esses dons? Não é comum, tá? Pelo que eu sei, na cultura cigana, não, né? Os ciganos, eles podem utilizar cartas, runas e alguns outros orábulos, mas a questão de limão, borra de café, compete aos ciganos, né? Os ciganos, na verdade, eles estão associados à questão da magia, à questão da influência também do jogo, na carta, né? Essa energia, mas eles são os provedores, né? Então, eles não tinham tempo para ficar sentado lendo as mãos, né? Então, eles eram os homens que iam caçar, que iam abrindo os caminhos, iam na frente, né? Protegendo as mulheres e as crianças que estavam dentro da carroça cigana. Né? Então, eles não estão muito associados a isso, né? Quem tem até mais uma associação com essa questão são os ciganos mais velhos, né? Que são aqueles que ficavam na tribo, né? Mas, de uma forma geral, eles estão mais associados à carta e à runa. Thales perguntou, o espírito toma a frente de várias situações podendo mostrar coisas ou falar, o espírito mora no seu corpo. Então, ele toma conta de tudo. É uma coisa surreal. Às vezes, você fala coisas que você não quer. Às vezes, você toma atitudes que você não quer, tipo, ah, eu vou por tal lugar e te dar um negócio, não vai por ali não, tu vai pra outra. Aí depois tu descobre que deu merda no lugar. É uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Só quem vive acredita, porque muita gente acha que a gente vem mentir. Só quem vive acredita. Uma vez aconteceu com a minha tia, ela é pactuada, né? Pactuada com Sete Navalhas e Rainha do Cabaré. Aconteceu com ela, ela tá vindo, ela mora em Jacaré-Paguá, tá vindo de Jacaré-Paguá pra cá, onde eu moro, em Praia de Mauá, Magé. E ela esqueceu o óculos em casa. Ela esqueceu o óculos, voltou, tava na linha amarela, voltou pra buscar. Quando ela chegou na linha vermelha, linha vermelha vazia, ela estranhou. Depois a gente viu no repórter que no horário que ela passou teve um tiroteio. Antes, né? Dali, teve um tiroteio. E no horário que ela passou foi um pós-tiroteio. Então, por isso que a pista tava vazia. E se ela não tivesse voltado em casa pra buscar o óculos, ela poderia ter sido uma vítima do tiroteio. Então, assim, o bagulho é real, é sinistro. E se o pacto anda na quimbanda, depois de um tempo, resolver fazer santo no candomblé? Tem alguma interferência no trânsito de orixá, já que no seu corpo já tem morador? Não. A gente tem que entender que são cultos distintos e diferentes e que não não tem correlações nenhuma, né? São cultos que coexistem, seja o culto tradicional, seja o candomblé, ou qualquer culto que presta a culto a orixá. O orixá e quimbanda, né? Quimbanda tá associado ao nosso corpo, então os ritos de quimbanda, de pactuação, são feitos do pescoço pra baixo, né? Não são feitos na cabeça. O orixá, ele tá associado na nossa cabeça, né? Então, o orixá, ele faz parte do nosso ori, assim como o eixo faz parte do nosso corpo, o eixo de quimbanda. Entendeu? Então, não altera, tá? A pessoa já iniciada pra orixá vai se pactuar na quimbanda, não altera a manifestação do orixá na vida dela. Não altera. A pessoa iniciada na quimbanda vai se iniciar no orixá, isso vai atrapalhar alguma coisa? Não vai atrapalhar. Muito pelo contrário. A pessoa, inclusive, dentro do meu templo, eu aconselho as pessoas tanto se iniciarem pra orixá, é porque aqui em casa a gente só cuida das pessoas integralmente, né? Tanto se iniciar pra orixá quanto se iniciar na quimbanda. Por quê? Porque a quimbanda ela vai te gerar prosperidade, caminho, vai te gerar sustentabilidade, né? E o culto de orixá vai te gerar equilíbrio no seu ori. Então, você acaba que você fica com um conceito muito bom porque você consegue com o seu ori equilibrado enxergar as oportunidades e as boas coisas que o Exu e a sua pombogira tá te dando. Então, não existe essa rivalidade entre Exu e pombogira em orixá de, ah, um vai atrapalhar o outro, não existe. Existe no caso, por exemplo, né, a minha mulambo, por ela, eu só ficaria na quimbanda. A maioria dos Exu são assim, né? mais ela respeita o fato de eu cultuar o orixá. Entendeu? Ela coexiste no canto dela, na quimbanda, além do que, quando eu me iniciei na quimbanda, eu já era iniciado no orixá. Né? Eles coexistem na minha vida, mas não é aquela coisa de, ah, o Exu dá o orixá tiro, o orixá dá o exá tiro. Essa rivalidade entre espíritos e orixás e divindades da mesma pessoa, isso não existe. todos eles vão trabalhar em prol de trazer um benefício, de trazer um equilíbrio pra nossa vida. Além do que, nós estamos falando de forças espirituais inteligentes e evoluídas. Né? Não é uma, eles não vão criar uma picuinha um com o outro, eles são evoluídos. É, o Tales falando, o Xuxo Sete Cap do meu tio avisou o irmão dele pra não sair na roupa sete dias. Eles saíram, mataram ele. O Exu avisou, né? Mas aí, a pessoa não segue e fica difícil. O Alisson falando, né? O Apar de pai era cigano. É, por isso que você tem influência muito forte com o Ramon, né? Por isso que você tem essa, essa energia é muito forte com ele. Né? Então, assim, não existe o problema. A pessoa pode se iniciar pro Orixá, pode se iniciar pra Quimbanda. São cultos que eles vão ser bons pra vida da pessoa. Ambos os cultos. A gente só não pode misturar os ritos, né? Querer colocar um Orixá na Quimbanda ou querer colocar uma Quimbanda no culto de Orixá. Não tem nada a ver. Né? Então, são momentos diferentes com risos diferentes, né? Dentro da minha casa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma iniciação de Orixá, antes de começar a iniciação, a gente, a gente presta o culto à Quimbanda, acende toda a Quimbanda, dando satisfação aos ancestrais que uma pessoa dentro da casa tá se recolhendo, uma pessoa tá iniciando pra Orixá. Damos satisfações aos ancestrais da pessoa que aquela pessoa tá sendo preparada pro culto de Orixá. E a gente não mexe com o Quimbanda, né? Então, os três a quatro dias, né? Aqui no tradicional são de três a quatro dias que a gente tá mexendo com o Orixá, a gente tá mexendo com o Orixá. A gente não mexe com o Quimbanda. Né? Não mexe. São energias, cultos, momentos diferentes. Cada um com o seu momento. Né? O mesmo ocorre com a questão da Quimbanda. Quando a gente faz uma iniciação de Quimbanda, faz um toque, a gente acende os Orixás. Mas a gente não presta culto ao Orixá. Então, a gente faz as coisas de Quimbanda que não tem nada a ver com o Orixá. Entendeu? Pode ocorrer em alguns momentos da gente no mesmo dia prestar culto não de iniciação. Tá? Mas, por exemplo, no calendário litúrgico do templo, nós temos rezas, temos cultos ou séis que estão associados ao culto de Orixá. Então, normalmente, pra facilitar pros iniciados que vêm de longe, eu costumo fazer no mesmo dia, mas com intervalo de tempo. Então, por exemplo, faço a reza de Orixá 8, 9 horas da manhã e só vou fazer o toque de Quimbanda 3, 4 horas da tarde. Ou seja, são momentos diferentes. A gente dá um intervalo de tempo até pra energia se dissipar pra gente fazer outra questão. Agora, se eu vou ter iniciação de Quimbanda no templo, eu não vou fazer um corte, um sacrifício pra Orixá, não. Se eu tenho uma iniciação de Orixá no templo, eu não vou fazer um corte com o Ixu de Quimbanda, mexer com o Quimbanda, soprar uma fumaça. Não, não. Entendeu? São momentos diferentes. O mesmo que a pessoa, quando tá num momento de Orixá, né, ela, por exemplo, não vai manifestar um Ixu, uma Pombogira. Após os ritos, entregou o Urupi, fez o Sará, quitando a direita, acabou. Aí a pessoa já tá livre. Agora, enquanto a gente não termina os ritos de Orixá, é comum que aquele ancestral se afaste um pouco. Assim como ao contrário. Quando a gente faz um rito de Quimbanda, é comum que a força do Orixá se afaste um pouco e a força daquela entidade fique forte naquele momento. Então, a gente tem que saber coexistir entre os cultos de forma que a gente vai obter prosperidade, vai obter caminho aberto e não vai prejudicar nada. Entendeu? Esse lance de iniciação de Quimbanda, respeito quem faça, mas com corte na cabeça, com implantação de magia na cabeça, com isso, com aquilo, com sangue na cabeça, na minha família, na minha vertente, na minha casa, isso não ocorre, nunca ocorreu e nunca vai ocorrer. Porque não tem a ver com o rito de Quimbanda. orixá é o ori que embanda corpo. Existe alguma ligação de sicanos com o cangaço? Depende, Bruno. Foi o que eu te falei. É uma coisa que depende de cada espírito, né? Depende de cada ancestral. Então, não tem um padrão, não tem uma ordem. Entendeu? Não tem uma ordem. depende do que aquele espírito vai vai revelar. Então, é isso, né, gente? Finalizar a live. Já estou há mais de uma hora aqui conversando com vocês, né? Como de costume, uns pontinhos, né? Para a gente fechar a live. Começar com o ponto da Madalena, né? Madalena, Madalena, é uma linda cigana. Madalena, Madalena, é uma linda cigana. Com sua carta na cintura, barra da sua saia, não me engana. Com sua carta na cintura, barra da sua saia, não me engana. Cigana, ciganinha, oh, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Com seu pandeiro e a rosa vermelha no cabelo, como é lindo ver a cigana no terreiro. Com seu pandeiro e a rosa vermelha no cabelo, como é lindo ver a cigana no terreiro. Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau. Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau. Aonde ela bate o pé, ela faz o bem, ela faz o mal. Aonde ela bate o pé, ela faz o bem, ela faz o mal. Vamos lá, deixa eu lembrar. Cigana, Minha cigana, as tuas cartas do teu baralho não me enganam. Cigana, minha cigana, as tuas cartas do teu baralho não me enganam. Mas ela é feita na linha das almas e da quimbanda, mas ela trabalha pro pobre, pro rico e pro bacana. Mas ela é feita na linha das almas e da quimbanda, mas ela trabalha pro pobre, pro rico e pro bacana. Bote as cartas sobre a mesa que o cigano vem pra ler. Bote as cartas sobre a mesa que o cigano vem pra ler. o presente, o passado e o que vai acontecer. O presente, o passado e o que vai acontecer. Cigano, bela, onde é a sua morada? Vá falar com a cigana na sétima encruzilhada. Cigano, bela, onde é a sua morada? Vá falar com a cigana na sétima encruzilhada. Oi, tem, tem, lá no Egito tem, 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 e lá no Egito tem, oi, tem cigano quimbandeiro que trabalha para o bem, tem cigano quimbandeiro que trabalha para o bem, mas ele trabalha no raiar do sol, ele trabalha no brilhar da lua, ele trabalha no raiar do sol, ele trabalha no brilhar da lua, cigano quimbandeiro trabalha no meio da rua, cigano quimbandeiro trabalha no meio da rua, bem, que eu lhe avisei para que você não jogasse essa cartada comigo, você jogou ou parou no valete e ela parou na dama amigo, você não se engana, ela é uma cigana, mas é pombogira de fama, amigo, você não se engana, ela é uma cigana, mas é pombogira de fama, vamos seguir, seguir um pouquinho para Exu, umas cantiguinhas de Exu, vamos lá, deixa eu ver uma cantiga, legal, eu fico buscando cantigas que eu ainda não cantei aqui para vocês, para vocês aprenderem, né, mas vamos lá, umas cantiguinhas legais, volta, 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 mas quem disse que não notou, volta, aí vai, vai buscá-la na estrada, vai trazer ele de volta, vai buscá-la Era meu mano, era eu, nós travamos uma batalha, oi ai ai, nem ele venceu, nem eu, era eu, era meu mano, era meu mano, era eu, nós travamos uma batalha, oi ai ai, nem ele venceu, nem eu, dois e dois com três são sete, duas covas, dois difuntos, era eu, era meu mano, quando a gente andava junto, dois e dois com três são sete, Duas covas, dois difuntos, era eu, era meu mano, quando a gente andava junto, cemitério da Bahia, nem cabia mais difunto, avisa meu mano, avisa mano meu, oi ai ai, avisa meu mano, quem lhe chama que sou eu, avisa meu mano, avisa mano meu, oi ai ai, avisa meu mano, quem lhe chama que sou eu, Pediu pra tiriri, né, bom, tiriri tem bastante, né, eu gosto, eu gosto muito assim, ó, Eu vi Exu dando gargalhadas com tridente na mão e sua capa rodada, eu vi Exu dando gargalhadas com tridente na mão e sua capa rodada, mas ele é o Exu Tiriri, morado lá da Calunga, vem firmar seu ponto aqui, mas ele é o Exu Tiriri, morado lá da Calunga, vem firmar seu ponto aqui, Deixa eu ver Esse me pede um óleo, eu dou duro, se a poça na fêmea, vence o macho, se me pede salgada, eu dou azido, se procurar na fruta, eu tô no cacho, se me esperar de dia, eu chego de noite, mandingueiro comigo, pega embaixo, mandingueiro comigo, pega embaixo, mandingueiro comigo, pega embaixo, mandingueiro comigo, pega embaixo. Deixa eu ver Demanda grande, é no facão e a pequena, é no punhal, na aba do meu chapéu, te livro de todo mal, demanda grande, é no facão e a pequena, é no punhal, botei meu cara no fogo, mandei Maria olhar, botei meu cara no fogo, mandei Maria olhar, mexeu pra lá e pra cá, deixou meu cara queimar, mexeu pra lá e pra cá, deixou meu cara queimar, Mas eu não ando no breu, eu não ando na treva, mas por onde eu ando, é eixo quem me leva, eu não ando no breu, eu não ando na treva, mas por onde eu ando, é eixo quem me leva, Aê, barra brás, machadinho vai te cortar, aê, barra brás, machadinho vai te cortar, olha eixo que lhe ajudou, agora vai lhe matar, eixo que lhe ajudou, agora vai lhe matar, olha eixo que lhe ajudou, agora vai lhe matar. E meu bode preto já disse bebê, olha, meu galo preto cantou na calunga, meu bode preto já disse bebê, meu galo preto cantou na calunga, Se eu tranca a rua, trabalha na noite, com sete navalha e sete catacumba, se eu tranca a rua, trabalha na noite, com sete navalha e sete catacumba, Lá na casa de eixo tem um defunto todo roxo, lá na casa de eixo tem um defunto todo roxo, olha, sete navalha matou aquele defunto, Se eu tranca a rua, esconder o corpo, sete navalha matou aquele defunto, se eu tranca a rua, esconder o corpo, Nessa casa a caldeira ferve, essa casa por dente é prita, nessa casa a caldeira ferve, essa casa por dente é prita, Essa casa que cheira defunto é a casa de João Cavira, essa casa que cheira defunto é a casa de João Cavira. Um ponto de Cavira que eu gosto muito é assim, ó. Ele me disse que na alta madrugada é o eixo da encruzilhada batizado com Dendê e firmar seu ponto na folha da bananira. Ele é o eixo caveira no meu peito a laroiê, ele é o eixo de um caminho diferente. A calunga é o ambiente, mas não é sua prisão, mas ele comanda cemitério encruzilhada e a sua gargalhada vibra no meu coração, Mas ele é caveira, guardião do campo santo, ele é caveira na calunga e na encruza, ele é caveira na porta do meu terreiro, Ele é caveira, mas não tenha medo de falar com esse homem, não se assuste com seu nome, nem seu jeito de andar. Peça pra ele no portão da sua casa, encruza a calunga estrada que ele vai lhe ajudar, E depois que tu fizer a tal viagem, que fizer a tua passagem e a matéria apodrecer, É nessa hora que não dá pra fazer nada, adivinha meu irmão, quem é que vai lhe socorrer? Ele é caveira, guardião do campo santo, ele é caveira na calunga e na encruza, Ele é caveira na porta do meu terreiro, ele é caveira. O Júnior Coyote perguntando, onde encontro essas cantigas? Não faço a mínima ideia, meu querido. Algumas pessoas às vezes me perguntam, onde é que o senhor encontra a cantiga? Onde é que o senhor aprendeu o ponto riscado? Qual livro o senhor leu de ponto riscado? Eu não sei, eu nunca li, eu nunca li um livro de ponto riscado. Eu aprendi no terreiro. Eu nunca aprendi ponto com tal pessoa, eu aprendi ponto dentro do terreiro, Ouvindo e cantando, né? Ouvindo e cantando. Alguns eu tenho anotado no meu caderno, mas assim, são pontos antigos. A maioria dos pontos que eu canto aqui pra vocês, eu busco cantar pontos que a gente não encontra na internet. Entendeu? Porque realmente não tem. Vê se você procura. Você não vai encontrar esses pontos na internet. Porque não tem. O Jefferson podia cantar pra Maria Azureta. Vou ficar te devendo essa. Depois eu vou ler no meu caderno e canto pra você. Porque de cabeça, assim, tem Exu que são muito, muito difíceis. Até de você ver, né? Tá lá em Exu difícil? Eu tô, eu tô esses dias, eu tô cismado com o Exu. Que já é a quarta pessoa que eu jogo no mesmo mês e aparece esse Exu pra mim. Então eu já tô, tô meio cismado com ele. Deixa eu fechar a live com o ponto dele. É assim, ó. E a segura ponto, seu moço, que girar mundo baixo. O senhor do Quirumbu chegou, virou rodopio. A segura ponto, seu moço, que girar mundo baixo. O senhor do Quirumbu chegou, virou rodopio. Ele atravessou sete mares, cruzando seu garfo na terra. Ele enfrentou um tempestade, passando no mundo das trevas. A segura ponto, seu moço, que girar mundo baixo. O senhor do Quirumbu chegou, virou rodopio. Ele vem de um lugar tão sombrio. Aonde nunca amanhece o dia. Aonde o ego não descansa e acontece mal, vadaria. A segura ponto, seu moço, que girar mundo baixo. O senhor do Quirumbu chegou, virou rodopio. Nota pra isso, o destruidor. De cabeça, gente. Vou tentar na próxima live gravar o ponto que eu tenho anotado e tento cantar. Mesmo Maria Bagunza. Maria Bagunza é um pombagírio muito difícil. Maria Bagunza, ela tá associada muito na egrégora de Maria Bandália. Elas estão bem associadas, né? É entidade bem antiga, muito difícil de você encontrar sem fundamento, né? São entidades que estão associadas, atreladas à encruzilhada. Elas estão atreladas a esse reino. A maioria tá atrelada à encruzilhada e também ao povo do inferno no reino da Lira. Então, costumam estar associadas, encruzilhadas, né? Trilhos, encruzilhadas da rua, encruzilhadas da Lira. Normalmente são os pontos que essas entidades costumam aparecer. Mas aí, depende, né? Então é isso, né, meu povo? Vamos finalizar a live. Mais uma segunda-feira, mais uma semana, abençoada por Ixu. Que Ixu possa nos conceder boa sorte. Que Ixu possa nos conceder prosperidade. Que Ixu possa nos conceder vitórias. Vida longa. E tudo que há de melhor. Tudo que há de melhor no mundo. Que Ixu possa sempre nos proporcionar as coisas positivas. E findar com aquilo que atrapalha o nosso progresso. E findar com aquilo que atrapalha os nossos caminhos. Que Ixu possa sempre ser o nosso grande guardião. O Júlio falando, nunca ouviu Maria Vandara. Tem muita pombogira que não tem na internet. Né? Tem umas entidades bem complexas. Um Ixu que não tem na internet. Que eu descobri isso há pouco tempo. Ixu que não encontra. Né? Por exemplo. Zé do Bico. Foi um Ixu que eu iniciei agora. Seu Revira Lixo. Quebra Ossos. É um Ixu muito difícil você encontrar alguma coisa. Mas você ainda encontra. Ixu Omolueta. É um Ixu difícil. Nossa. Tem muito Ixu. Sete Mortalhas. A pombogira é difícil. De você encontrar o fundamento na internet. Na história. Essas coisas assim. A cigana. Ó. Tem uma cigana. O nome dela é Cigana Nazira. Eu tenho iniciado por essa cigana. Né? A pombogira tutelar dele. É... Você não encontra. Não encontra nada na internet. Pode jogar aí. Cigana Nazira. Não tem nada na internet. Sobre essa cigana. Então é isso, gente. Né? Que Ixu... Ixu... Sempre seja por nós. Né? Que se Ixu... É por nós. Quem será contra, né? Aí a gente deixa... O final da live assim, ó. E não tem portão de ferro. Não tem porta e nem cancela. Não tem portão de ferro. Não tem porta e nem cancela. Olha, não tem demandadora. Que Ixu não vença ela. Não tem demandadora. Que Ixu não vença ela. Bom, gente. Até a próxima segunda-feira. Nigunzuekinbanda. Espero que vocês tenham gostado Aí do conteúdo da live. Caso surja alguma dúvida depois Pra vocês me mandarem mensagem Ou pelo WhatsApp Ou pelo direct. Gunzuekinbanda. Alupandeixo Pombogira. E até a próxima.